Estamos aqui com o Piauí, esse Diogo, ele vem lá de Paulistano, mas não sei qual é a cidade natal, se é Paulistano ou Itainópolis, acho que ele mora em Itainópolis, né? Eu moro em Itainópolis, a cidade é Paulistano, é a cidade natal. E ele veio visitar aqui Petrolina, ele veio visitar a minha criação de abelhas, e ele ainda não tem nenhuma mandaçaia, e eu criei mandaçaia, foi muito difícil para mim conseguir a primeira, muito difícil mesmo, foi quase acidental, eu estou aqui dando um presente para ele começar a iniciar, uma caixinha de Imburana, de Cambão, Caixa Santos, para ele começar a criar. A abelha está bem fortezinha, dá uma olhada aqui, as criações estão novas aqui, você vai esperar um pouquinho para poder fazer, vou mostrar aqui. Esse disco quando estiver maduro, aí você vai e faz outra, faz lá a caixinha, e aqui o Brunado acabou a caixa, então, você começar. Tá aí, ele está aqui vendo as abelhas. Só tenho um amigo Gilvan, né? Eu não esperava isso aqui, a minha intenção era só fazer a visita mesmo. Não, a gente faz, porque os criadores é difícil. Isso é de surpresa. É difícil, olha lá, você me recebeu super bem, o seu Luiz Teixeira, né, que é o Luiz da mandaçaia. É, lá de lagoa, lá ali, nós chamamos Serra do Escuro, não, Chapada do Escuro. Chapada do Escuro. Chapada do Escuro, lá em área rural de Paulistana. Interessante é que ele cuida muito das abelhas, mas eu já disse, você faça isca bem, bote muita resina dentro da isca, que você tem chance de pegar. Eu tenho aqui material que você pode levar para fazer o atrativo, que é com álcool. Vamos pegar o álcool hidratado e se compra no supermercado, não compra. O deposto eu acho muito toque, o pessoal diz que faz e tudo. Eu sei que o álcool... Está agressivo. É, então é isso. Então é isso, pessoal. Aqui mais um criador de mandação da casa. Eu agradeço ao Gilvan, uma surpresa muito boa para mim, viu? Que eu não esperava não, para falar a verdade. A minha intenção era conhecer, né? Não, já está conhecendo e vai levar uma daqui de Petrolina para você. E poder começar lá em Tainópolis, tá bom?